E para buscar o equilíbrio das contas com a dívida pública que cresce com a crise do coronavírus, o governo pretende retomar o programa de desestatizações e concessões ainda este ano. Entre as medidas está atrair investimentos privados e reduzir o tamanho do Estado. O Ministério da Economia defende a venda de ativos da União como imóveis, a aprovação de reformas como a tributária e a administrativa para retomar o crescimento da economia pós-pandemia da Covid-19. Se é necessário manter como estatal algumas empresas, que se mantenham. Essa é uma decisão de governo. Mas também, se for melhor para o pagador de impostos que sejam reduzidos o número de estatais, que assim seja. Segundo o Ministério da Economia, os gastos para combater os impactos do coronavírus na economia devem superar R$ 1,160 bilhões e a dívida pública pode alcançar 90% do PIB. O montante inclui os investimentos em equipamentos de saúde, no socorro aos estados e municípios e na ajuda aos informais, microempreendedores e outros grupos durante a pandemia. Para reequilibrar as contas, o governo também quer atrair novos investimentos com a privatização de estatais. O Estado é necessário, mas nós temos que ter um Estado pequeno, um enxuto. O Estado não pode ser do tamanho que nós temos hoje. Nós precisamos ter um Estado reduzido, eficiente, produtivo e que vá de encontro às necessidades e aos requerimentos dos seus cidadãos.